Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui o nascer do sol aqui no nosso interior do Paraná aqui ó, olha que maravilha ela saindo lá pessoal, o sol está vermelho, pelo jeito vai fazer um calor danado hoje, mas olha que maravilha pessoal, lendo demais né, e no interior também onde você mora aí, ou cidade grande para um minutinho aí ó, para estar apreciando aí as belezas que a gente tem, lendo né, beleza, forte abraço pessoal